Bom, vamos lá, fazendo o vídeo da C364, a máquina está com o finish completo, olha que bonitona, linda a máquina, a gaveta eu deixei lá de fora para impressão e vamos ao teste, colocando aqui, colocando na gaveta, a máquina já vai entender, está subindo a gaveta, e vamos dar os start, e lá vai, apertei o start, e lá vai fazer o pressão de impressão, porque tem vídeo de impressão, deixa o finish, olha aí, Vou pegar a outra, opa, saiu, olha a qualidade, espetáculo, hein, de qualidade, muito boa, vou abrir aqui para entrar um, A claridade, é uma máquina perfeita, com velocidade 36, né, só a resolução desse morango, e disso aqui, olha aqui, muito boa, Então está aí para vocês verem, uma máquina C364, 36 páginas por minuto, perfeito, hein, show de bola, grande abraço para vocês, tudo de bom, tchau, tchau, até no próximo vídeo.